Olá aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização. Bom, continuemos com a nossa questão aí, da nossa preparação das espátulas. Então agora que você já conheceu um pouco da espátula, que tipo de espátula você vai utilizar e tal, a gente precisa fazer a sua demarcação para envergarmos ela, fazer essa angulação para que ela deite até o ângulo zero. Veja bem, então ela tem essa envergadura, essa angulação, que isso vai me proporcionar um ângulo adequado para nós distribuirmos a textura. Colocando ela em cima de uma superfície, essa angulação dela fica, é claro, fica suspensa aqui. Apertando aqui, ela levanta o cabo, está vendo? Se eu apertar aqui, e se eu levantar o cabo, o que acontece? Apertando aqui, ou seja, se eu apertar aqui, eu vou pegar toda a dimensão da minha lâmina e fazer com que ela cole perfeitamente na superfície sua parede, para você fazer um alastramento da textura e tal. Só que você fazendo isso, ela levanta o cabo. E se ela levanta esse cabinho aqui, ela te permite que você tenha um ângulo acessível e livre para você manipular ela. Olha, ela está, a tua mão cabe perfeitamente aqui com sobra. Você consegue manipular ela sem que o teu braço, por melhor dizer, os seus dedos raspem na textura. Você vai conseguir chegar a ângulo zero e vai ter uma folga aqui. Já uma ferramenta que não foi feita esta angulação, olha só a diferença. Eu vou manipular ela, descer ela a ângulo zero, só que o cabo dela simplesmente colou na textura. A tua mão vai raspar na parede, na textura, vai danificar o seu trabalho, vai riscar. A tua lâmina não vai chegar a ângulo zero, totalmente colada, de chapa, a tua base aqui da sua espátula. E vai ficar com a tua mão raspando aqui. Você não vai ter espaço para você manipular o cabo, tá vendo? Então como você vai pegar o cabo aqui? Você vai ter que raspar a tua mão. Isso não é legal, você vai danificar o seu trabalho. Já a outra que está com o ângulozinho torto, olha, ela tem essa mobilidade. Você pega com toda a liberdade aqui, sem precisar raspar a sua mão. E é claro, com o ângulo zero na sua espátula, tá bom? Então, por isso que a gente precisa fazer este ajuste de ângulo nela, entortar ela, tá? Isso tanto na sua espátula de 6 polegadas, tanto na espátula de 3 polegadas. Precisa ser feita esta angulação. E vamos à marcação. Precisamos marcar, né? Não é simplesmente entortar a sua ferramenta. Vamos marcar, tá? Pega uma régua, ó. Pega uma régua mesmo normal, tá? Uma régua escolar. Coloca a tua régua. Até aqui na frente eu já até fiz, ó. Você vai fazer isso tanto na espátula menor, de 3 polegadas, e até mesmo na espátula de 6 polegadas. A menor e a maiorzinha. Você coloca uma régua, tá, ó. Ok? Vamos pegar aqui uma caneta, marca texto, tal. E vamos colocar ela bem rente aqui, ó. Com a nossa espátula, né? Colocar bem rente aqui com a lâmina, certo, ó. Ok? Aproximando a câmera aí, deixar bem rente e fazer aquela marcaçãozinha. Aí, ó. Coloca uma régua, você tem essa marcação. Porque quando a gente vai prensar ela, pra fazer essa angulação, é bom que você tenha uma referência exatamente. Porque você não pode fazer o risco na torte à direita, né? Então, se aqui tá dando aí, deixa eu ver, ó. Tá dando 3,5 cm em uma ponta, tem que também dar 3,5 cm. Você não vai fazer um risco, uma marcação torta, só a espátula vai ficar, né, na diagonal. Vai ficar coisa mais horrível, você não vai conseguir trabalhar com ela. Então, o que tiver aqui de medida, se deu 3,5 cm, também tem que dar 3,5 cm. Por isso que é importante uma régua. Faça uma régua, ela já vai ter mais ou menos espaçamento de mais ou menos aí uns dois dedos, né, ó. Pra você manipular, ó. Nessa demarcação, mais ou menos, tá? Mais ou menos uns dois dedos. Certo? Essa demarcação que você vai fazer pra que você entorte, né? Faça esse ajuste de angulação aí na sua espátula. As suas ferramentas também, ela vem com aquela coisinha chata, sabe? Aquela coisinha, aquele adesivinho chato. Então, a gente pega aqui um pouquinho de água raça. Aquele adesivinho, né? A maioria das ferramentas vem com esse adesivo da empresa. Você molha um pouquinho com um pano. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Tem um paninho aqui, ó. Um paninho, né? E você molha aqui, ó, esse adesivo com água raça, com thinner, tá? Aí você pega aí e vem raspando, ó. Deixa mais ou menos uns 5 minutos com água raça ou thinner. Aí você, ó, tira com facilidade este adesivinho chato que vem aí nas ferramentas, tá? Aí é só limpar. Deixa ela bem limpinha. E faça a marcação, né? Pega ali a caneta. Marca texto. Depois que você fez essa remoção desse adesivinho aqui, ó. Adesivo, né? Que vem com elas, certo? Aí você faz a marcação com a caneta. Aí a gente vai prensar ela e fazer esse ajuste de ângulo nela, ó. Mesma coisa, tá? Coloca aqui ajustado, né? Certinho aqui na lâmina, correto? E risca, ó. Certo, ó. Riscou. Certo? Ela fica com esse ângulozinho aqui bem bacana, né? Que nada mais é do que uns dois dedos, não dá, ó? Dá uns dois dedos, ó. Né? Olha aí. Então já é uma referência pra você ir ali numa morsa, né? Seria o ideal numa morsa. Se você tivesse aí, né? Se você tem acesso aí a uma morsa, de repente você conhece aí um serralheiro, um mecânico. Pra quem não conhece uma morsa, é essa ferramenta aqui, ó. Essa seria uma ferramenta mais ideal pra você fazer esse ajuste de ângulo, esse entortar da sua espátula. Tá? Uma morsa seria uma ferramenta ideal. Só que aqui no caso eu não tenho uma morsa. Então a gente vai pegar uma superfície aí, né? Uma fenda, sabe? Sabe aquela fenda? Onde você consegue introduzir algo fino, como se fosse uma faca, e entortar. Ou seja, de repente um portão, um portão bem reforçado, né? Portão de ferro, de aço, né? Que seja bem reforçado, que tenha aquele frisozinho, aquela fendinha ali, bem justa. Você consegue introduzir sua espátula e fazer esse ajuste. No caso aqui, a gente vai pegar um veículo meu de transporte para trabalho, né? Um veículo de trabalho. E tem aquela fendazinha da porta, sabe? Então a gente... É um veículo de trabalho. Então a gente consegue fazer o ajuste ali. Tá? Então vamos improvisar. Já que eu não tenho minha morsa aqui, ali também vai dar certo. E você vai ver que vai ser super de boa, tá? Ok. Então agora a questão é... Depois que você fizer essa angulação, você já pode entrar com a afiação. Ah, mas e se eu afiar antes? Sinceramente, tanto faz, tá? Você realizar essa afiação da sua espátula antes desse ajuste de angulação ou depois. Não importa, tá? Agora a questão é... Quando você for fazer esse ajuste na afiação, você tome muito cuidado para você não se empolgar nas lixas, tá? Deixa eu até pegar aqui e demonstrar para vocês essa questão de você fazer o lixamento aí, né? Você vai utilizar para você realizar essa afiação, a afiação da sua espátula, lixas a seco. Pode usar todas elas a seco ou, de repente, por último, lá na última lixa, você pode estar utilizando uma lixa d'água, tá? Então a gente vai estar utilizando lixa 320 nova para iniciarmos, a 400 nova, né? Para já entrar nas etapas de acabamento, a 400 gasta, que já vai começar a puxar um brilho e realmente entrar na questão de acabamento, e para finalizar, aquela lixinha bem fininha, aquela lixinha 1200, lixa d'água, ou lixa a seco, também 2000. Tanto faz, tá bom? Agora sim, você não pode se empolgar, né? A todo momento que você estiver ali fazendo o seu lixamento, da sua espátula, você, de tempo em tempo, você tem que parar e conferir se realmente ela está alinhada. Ah, dá ali um minutinho. Pensa uma coisa com a desempenadeira que a gente viu aí nas videoaulas anteriores aí. De tempo em tempo, dá umas passadas assim, dá lá, um minutinho que você passou ali, para e olha, de encontro com a luz, tal, dá uma movimentada assim para que você se certifique se realmente ela continua 100% alinhada. porque se você se empolgar e começar a lixar, 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 sabe o que vai acontecer? Você vai estragar a sua ferramenta. Ou seja, né? A ferramenta, a sua espátula, é para ter um ângulo assim, né? Deixa eu colocar ela aqui no ângulo normal de uma espátula. Seria esse aqui, ó. O ângulo normal, o ângulo correto de uma espátula é esse. Que ela fique totalmente retinha, alinhada e afiada. Agora, se você começar a lixar, 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 se empolgar, aí o que você vai fazer? Você vai deixar a sua espátula assim, ó. Você vai dar uma comida, uma entrada nela, assim, na sua espátula, ó. E você não vai deixar mais reta. A sua espátula, ela vai ficar assim, ó. Na hora que você pegar ela para olhar o alinhamento da sua espátula, você vai ver aquela curva. Aí significa que você literalmente estragou a sua ferramenta. Ela não vai mais servir para o seu propósito de criação dos veios, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado para você não cometer esse tipo de erro, tá? De corroer demais o seu lixamento da espátula. Ela ficaria, na verdade, ela ficaria assim, ó. Tá? Uma espátula que era para ficar reta, ela vai ficar com essa entrada aqui. E você vai fazer o veio que jeito com uma espátula dessa, com uma ferramenta dessa. Tá? Então, não se empolgue no lixamento. De tempo em tempo, vai conferindo ela. Sua espátula, ao ponto que ela realmente fique afiada, devidamente preparada, porém, nesse padrão aqui. Tá bom? Confira. Tá aqui, ó. Lixou um pouquinho? Pegue ela, para de lixar. E olha assim, ó. Fecha. Fecha um olho e fica assim, ó. De um lado, do outro. Combinado? Então, agora vamos lá. Fazer essa afiação, depois a gente entorta, ou entorta primeiro e faz a afiação. Tanto faz, tá? Tanto faz mesmo. Ok, aluno. Vamos, então, a nossa angulação aí, né? Olha só a demarcação que está nela, tá vendo? A marquinha ali, que a gente fez com a caneta. Então, a gente se situa por ela, tá? Alinha perfeitamente, né? A extremidade. Olha só como eu estou demonstrando ali, ó. Tá vendo? A linha que a gente fez com a caneta marca-texto. Então, vê se ela se alinha perfeitamente em um canto e em outro canto. Ou seja, as extremidades da espátula, tá? Depois que você certificou que realmente ela está alinhada com a fenda ali, que você introduziu para fazer esse entortamento, essa angulação aí. Aí sim você pega aí, manda a bala, entorte, né? Pressione ela com força para cima, fazendo com que ela entorte. A mesma coisa você vai fazer com a espátula de 3 polegadas, tá? Pega o alinhamento perfeitamente e faça essa força, essa pressão para cima e ela facilmente vai entortar. É uma espátula flexível de aço inox e não tem necessidade de você botar muita força aí, né? Uma força extrema. Não, ela entorta com uma certa facilidade, tá? Só toma cuidado para fazer esse entortamento perfeitamente aí, tá? Bem alinhadinho. Ok? Vamos ao nosso lixamento. Aí vocês viram as lixas que a gente vai utilizar. Primeiramente a gente vai utilizar uma lixa 320 nova, tá? Vamos acoplar essa lixa 320 nova. Lembrando que é uma lixa a seco, correto? Acoplamos aí a nossa espátula, pressionamos a nossa espátula em uma superfície elevada para que a lâmina da espátula fique exposta e você consiga fazer esse lixamento com mais facilidade. A gente vai fazer esse lixamento dos dois lados da espátula, é claro, né? O lado A e o lado B aí da espátula precisa ser lixado. Por ser uma lixa nova, lixa 320, o intuito dessa lixa, nesse processo, é literalmente puxar uma fiação mesmo, né? Um fio de corte nessa espátula. Porque ela vem meio que grossinha, né? Na ponta dela e a gente vai transformar ela como se fosse uma faca mesmo, na lixa, tá? Então esse passar aí do meu dedão ali, com cuidado, é claro, né? Pra não se cortar bem no fio dela, pra ver se realmente ela está conseguindo chegar em uma situação de afiação, de corte mesmo, tá? Então a gente faz isso e vai fazendo isso a todo momento e, é claro, além de conferir o fio de corte, confira também a todo momento o alinhamento dela, né? Lembra que há tempos aí atrás eu mencionei pra vocês tomarem cuidado, pra vocês não se empolgarem e depositar força demais ali, onde você vai fazer com que perca o alinhamento da sua espátula, tá bom? Então confira a todo momento, isso é indispensável, essa conferência aí, tá? Não precisa caprichar e fazer aquele arredondamento nos cantos, isso é totalmente desnecessário. Seria interessante que ela fique quadradinha nos cantos, porque isso vai facilitar na criação dos nossos veios aí dos mármores, tá? Agora deixei a lixa 320 de lado e peguei a 400, tá? Essa 400 aí também serve para o processo de afiação, de corte, tá? E a gente vai repetir exatamente o mesmo processo, tá? Lixa na parte superior, na parte inferior, né? Aí eu inverti a lixa, porque chegou até cortar a lixa, vocês viram? Que já tá pegando a fiação, isso significa, né? Um bom sinal aí, né? Aí a gente vem, né? Dando essa matada aí com a lixa 400 no fio de corte, deixando ele mais com o melhor acabamento. Porque a lixa 320 é mais agressiva, a 400 já entra na questão de acabamento, já entra no acabamento mesmo no fio do corte, tá? Então o processo se repete, como mencionei, deixa essa 400 de lado. Agora a gente vai entrar com uma 400 gasta, tá? Uma lixa 400 gasta, pra quê? Pra gente já puxar um certo brilho e dar acabamento final mesmo na espátula. Percebe que ela tá toda fosca, não tá? Agora percebe que ela vai estar deixando esse aspecto fosco de lado e vai se igualando como estava antes. Olha só, que bacana. O brilho ressurge novamente, né? E agora, como eu já conferi que ela está bem afiadinha, eu não estraguei o alinhamento dela. Ela está perfeitamente alinhada, porque eu conferi a todo momento e agora é só dar o acabamento final mesmo, puxar o brilho e deixar ela bem espelhada, né? E isso vai facilitar, é claro, e muito na sua criação dos veios, ok? Agora a gente entra com uma lixinha de acabamento, que é lixinha 2000, lixa seco 2000, ou pode ser também uma lixa d'água 1200 a 2000, tanto faz. Agora esse processo de acabamento a gente faz mesmo manual, não precisa fazer na orbitalzinha não. Olha só que espelhamento que ela ficou. Bacana, né? E percebe aí quanto ela ficou afiada. Ela corta a lixa facilmente. Beleza, pessoal? Então aí vocês conferiram como faz esse processo de afiação devidamente, de forma correta, da nossa principal ferramenta, espátula aí, para a criação dos veios do Marmaris. Isso que vocês assistiram é simplesmente um aperitivo daquilo que acontece nos cursos meus online de Marmaris Ação Realista. Se você tem interesse em ser meu aluno, adquirir um curso assim, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp na descrição desse vídeo. E não esqueça, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!